MENU SELVAGEM Quem precisa de porco? Só perdedores comem porcos A gente não Eu estou louco para comer isso, então por favor, você pode colocar no fogo e cozinhar logo Após algumas modificações, o defumador de bambu de Matt finalmente pode ser usado Olha, no geral a semana foi errática Mas a verdade é que temos frutos do mar que se fossem servidos para mim no sul da França Sinceramente eu nem poderia pagar Seria caro demais Enquanto Matt cozinha, Josh trabalha na jangada Ai caramba Eu não vou sentir falta do calor Demorei tanto tempo para construir essa porcaria e agora está destruído Olha isso A gente devia estar relaxando, comendo costelas de porco agora E tem esses mariscos lindos Eu vou enfiar faca na fenda e forçar até abrir Os mariscos que a gente usa em casa são muito menores A gente cata na praia, onde eu moro, no país de Gales Mas basicamente eles são iguais, só que muito maiores Esse é o marisco e tanto Cara, isso é tão distante de um emprego normal Sabe, em uma cozinha a gente está cercado de conveniências modernas O fogo é ajustável, tem panelas Imagine só, tem superfícies planas Não tem nenhum projeto aqui não Ai cara Eu vou te contar, esse calor está acabando comigo Eu estou com muita dor de cabeça e estou com muita fome também É, eu acho que vai boiar sim Vou pegar os mariscos Está quente, foram fervidos, estão bem cozidos e muito, muito gostosos A carne do marisco, ela está maravilhosa Isso, depois de muito suor É, um verdadeiro, um verdadeiro banquete Josh Comida Senta aí A carne da garra é muito boa Esse é o melhor camarão que eu já comi Como vai a jangada? Eu ainda não testei para ver se ela flutuou ou não Tá A gente vai ter que improvisar Por mim, tudo bem Esse é o ponto alto da semana Sério? Boa comida, boa companhia O que mais um cara pode querer? Quem precisa de um porco? Quando você tem tripa de camarão Nós dois ficamos meio irritados no fim, né? Porque é claustrofóbico e é difícil É verdade, a gente não pode fazer uma caminhada pela praia Ou passear de caiaque pelo rio no fim da tarde Sem um barco Tu quer culpa minha, né? Tá feliz? Eu tô feliz O que importa é você estar feliz, Matt Isso é o principal Eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz! Legenda por Sônia Ruberti